E hoje nós vamos falar sobre financiamento de veículos. Muito bom dia, doutor Ilan. Bom dia, Carol. Saudade do senhor. Estamos aí, né, junto, toda quinta. Como que está, neném? Graças a Deus, né, a quarta, o quarto filho está chegando, né? Ó, ó, o quarto filho. Para fevereiro ou março do ano que vem, mas está só crescendo, está no forno. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Um beijo para a Gisa. Um beijo. Falar com ela para fazer inscrição, né, no congresso, né? É isso mesmo, avisa lá. Vou falar com ela. Avisa lá na igreja do senhor, para as mulheres todas. E ainda é de graça. É muito bom, né? É bom, né, CB? Excelente. Sempre instrução que vai nos edificar, vale a pena. Eu acho que instrução nunca é demais, né? Então, quanto mais a gente conseguir se encher da palavra de Deus, né? Se encher de mulheres com experiências que possam edificar as nossas vidas. Com certeza. Então, é bom demais. Nós vamos divulgá-la na igreja. Que bom, que bom. Doutor Ilan, financiamento de veículo. Isso. Eu queria começar perguntando assim, quais os tipos de financiamento que existem e qual a diferença entre eles? Então, Carol, é muito importante essa pergunta. E agora, nós estamos num momento, né, no nosso país, onde nós estamos vivendo uma crise. Então, a questão dos financiamentos, ela deve... nós devemos entrar num momento agora onde vai ficar vantajoso se financiar. Existem duas modalidades básicas de financiamento. A primeira modalidade é chamada de CDC, que é o Crédito Direto ao Consumidor. Nesse tipo de modalidade, o veículo fica em nome do comprador, da pessoa que está fazendo o financiamento. E há uma reserva de domínio, ou seja, há uma alienação fiduciária desse veículo e isso consta-se no documento do veículo. Ou seja, fica em nome do comprador, mas o veículo, ele está com uma garantia fixada lá no documento do veículo, em nome do banco ou do agente financeiro. A outra modalidade é a modalidade de leasing. Nessa modalidade, o veículo fica em nome do banco ou do agente financeiro. E a pessoa é responsável pelo pagamento e no final desse pagamento é como se o banco vendesse por um valor, normalmente é de um real, o veículo para a pessoa que está fazendo esse pagamento via leasing. Então, normalmente são essas duas modalidades. Os juros nos dois casos são diferentes, doutor Irlanda? Olha, nos dois casos, nós temos, por exemplo, os contratos que a legislação chama de contratos de adesão. O que é o contrato de adesão? É aquele contrato onde você não pode modificar as cláusulas contratuadas. Ele já vem pronto? Já vem prontinho, você só tem que assinar. Não quer sua opinião e nada? É, você só tem que assinar. É um grande problema, né? Porque muitas vezes existem cláusulas abusivas. Existem as cláusulas que são chamadas no direito de cláusulas leoninas. Onde só a vantagem para um lado, só um lado que é onerado e o outro lado tem que pagar o pato, né? Na verdade. Na verdade, essas cláusulas são abusivas e podem ser revistas no final do contrato ou durante o contrato é possível. Então, por exemplo, no caso dos juros do leasing, normalmente os juros são menores. Por que que são menores? Porque como o veículo fica em nome do banco, é mais fácil uma retomada, é mais fácil se recuperar esse veículo ao final. No crédito direto ao consumidor, não. Como o veículo fica em nome do comprador, então normalmente as taxas são um pouquinho maiores. Por quê? Porque a garantia da financeira ou do agente, ela é um pouco menor. Entendi. E quando você quita ali o financiamento antecipadamente, tem direito de algum desconto, doutor Irlanda? Então, essa pergunta é interessante. Porque às vezes alguém recebeu algum dinheiro ou ganhou algum valor. O desconto, além de ter direito ao desconto, esse desconto precisa ser proporcional aos juros que foram pagos. Normalmente isso não acontece. Como que acontece? Vamos imaginar uma situação, eu devo 10 mil reais do meu financiamento e vou quitar. Ah, o banco me deu um desconto de mil reais, 10%. Provavelmente esse valor está equivocado. Por quê? Porque tem que se fazer um cálculo em relação aos juros que foram pagos e aos juros que ainda faltam pagar. Como você vai antecipar, você teria um desconto desses juros que ainda seriam pagos. Então, qual que é um conselho que eu posso dar para o telespectador, para você que está assistindo hoje? No caso de pagamento antecipado, faça o pagamento de acordo com aquilo que o banco está oferecendo e depois ingresse com uma ação ou vá ao Procom para fazer um cálculo para verificar se os valores que você pagou a título de desconto estão corretos. O que acontece, Carol? Imagina, por exemplo, que você pagou e o valor está incorreto. Você pagou, por exemplo, mil reais a mais. Você pode entrar com uma ação na justiça e você tem direito de receber os mil reais a mais que você pagou a mais em dobro. Porque você está pagando uma quantia indevida. E o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor diz que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito de receber o que pagou a mais em dobro. Então, valeria a pena nessa circunstância você ingressar com a ação. Eu posso transferir o meu financiamento para outra pessoa, doutor Irlã? Interessante essa pergunta. Por quê? Porque às vezes as pessoas fazem a transferência do veículo, mas não fazem a transferência do financiamento. E aí o que acontece? A pessoa que está com o veículo pode ser que ela não tenha responsabilidade em manter o seu nome limpo e nem pagar as prestações. Então, nessa circunstância, acaba que o nome da pessoa pode ir para o SPC e Serasa, pode acontecer uma busca e apreensão e a pessoa ainda pode ficar devendo o banco mesmo depois de ter feito essa transferência. Então, eu não só posso transferir o financiamento, mas numa situação onde você transferiu o financiamento é muito importante que você faça isso perante a instituição financeira. Normalmente se cobra uma taxa. As taxas, é possível até ingressar depois com a ação para você tentar receber essa taxa de volta. Mas normalmente é R$200, R$300 para fazer a transferência. Eles dizem que essa taxa é para a abertura do crédito, para verificar se a pessoa que está assumindo o financiamento, ela tem capacidade financeira para tanto. Porque quando você faz o financiamento, eles checam se você tem condição de pagar. E agora você vai estar transferindo para outra pessoa. Essa outra pessoa tem condição de pagar? Se ela tiver condição de pagar, tudo bem. Mas se ela não tiver, é até uma garantia para você que está transferindo o veículo, que você está transferindo para uma pessoa que vá honrar com os compromissos. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.